Oi pessoal, esse é o Educação no Ar. Neste fim de semana, mais de 5 milhões e 800 mil estudantes fizeram as provas do Enem. Nós acompanhamos esse momento tão especial na vida dos jovens e agora nós contamos tudo o que aconteceu. A redação costuma ser o que mais causa apreensão nos jovens. Mas o tema desta última edição foi bastante elogiado pelos estudantes. Confira o que eles falaram para a repórter Adriane Carrara. Neste segundo dia do Enem, uma das disciplinas mais temidas dos estudantes é a redação. Quem faz o exame sabe que um bom texto conta muito. A disciplina vale até mil pontos e tem caráter eliminatório para quem tira zero. O exame exige dos estudantes um texto dissertativo, argumentativo e que respeite os direitos humanos. Os alunos também devem apresentar uma proposta de intervenção, soluções para resolver o problema. O tema da redação este ano é caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Foi importante porque realmente a gente vem sofrendo muito, o pessoal sofre muito intolerância aqui. Somos vítimas, às vezes o pessoal é vítima de muita violência por conta disso, por conta de religião. O que eu acho que é errado, porque eu acho que a gente deve respeitar a religião, independente da religião que você siga. Foi um tema, assim, bastante amplo. Achei a tema atual bastante fácil. Eu pensei que ia ser um assunto mais difícil, mas achei um assunto bem legal e bem fácil de fazer. Eu acho que é uma coisa a se pensar, para a gente se conscientizar que, eu até falei sobre, não basta a gente só tolerar, a gente tem que respeitar a escolha, a opinião do próximo. Então, eu acho que é de extrema relevância, assim, foi um tema bem legal. Bom, achei um tema legal porque atualmente está tendo muito preconceito e tal, e as pessoas muitas vezes elas não veem isso. E, tipo, esse tema ter caído hoje na redação do Enem foi muito importante. Ao final dos dois dias de provas, o MEC convocou uma coletiva para apresentar um balanço do exame. Confira. Em coletiva imprensa, o ministro da Educação, Mendonça Filho, avaliou a aplicação dos dois dias de provas do Enem como um sucesso. No total, 5,8 milhões de estudantes fizeram as provas. O índice de abstenção deste fim de semana seguiu a média dos últimos anos, com 30% de faltosos. A gente conseguiu fazer com que 97% dos inscritos tivessem condições de participar do Enem em 2016. Um total de 8,6 milhões de inscritos. Isso, para mim, é um resultado que, por si só, mostra o sucesso. É evidente que, infelizmente, 3%, total, algo em torno de 271 mil inscritos, tiveram ou terão que fazer o exame no início de dezembro. Foi a solução mais segura adotada pelo Ministério da Educação. Dados do Inep revelam que 768 candidatos foram eliminados por descumprimento das regras do edital. Duas operações da Polícia Federal prenderam pelo menos 11 pessoas que faziam a prova usando ponto eletrônico. As operações foram realizadas com o apoio do Inep e desarticulou uma organização criminosa especializada em fraudar processos seletivos. Essa parceria demonstra que um desafio tamanho, trabalhar na era da informática, na era das coisas mínimas, das coisas pequenas, dos aparelhos eletrônicos que se colocam no ouvido e que a gente realmente não consegue perceber olho nu, a gente pode realmente dar um resultado operacional, garantir a lisura do certame e dar uma maior tranquilidade para os candidatos. E atenção estudantes, o resultado final sai no dia 19 de janeiro. E esse foi mais um Educação no Ar. Para saber mais sobre os programas do MEC, acesse o site e as nossas redes sociais. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho